Às vezes tem pessoas que falam assim, acham que vai aplicar a toxina e o Botox vai resolver. Vai resolver e aquela mão vai começar a movimentar de novo. E eu acho que é importante a gente falar que ela é, a gente já comentou isso no início, que é mais uma forma terapêutica, mais uma abordagem terapêutica para relaxar a mão. Mas aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu tenho certeza, e eu vejo isso na prática clínica, que não adianta efetivamente só você aplicar o Botox sem trazer uma estimulação, principalmente se o objetivo for funcionalidade. Sem dúvida nenhuma. Porque não vai ter resultado, vai ter o pico, a mão vai relaxar, mas o objetivo é função, é retornar o movimento. O Botox não é capaz de, por si só, retornar o movimento. Então acho que é importante a gente falar nisso. Eu costumo falar com os meus pacientes que aplicam Botox, vamos programar um intensivão para a gente ver como é que vai responder isso aí, para a gente conseguir aplicar a fisioterapia da melhor forma possível fazer função, não é isso? É, sem dúvida, não, sem dúvida, você falou tudo. Às vezes eu pego o caso de paciente que teve AVC há muito tempo e que já desencanou de crise, enfim, já teve, já tem uma sequela antiga, aí eu falo para aplicar e aí dá essa falsa expectativa, né, de que vai voltar o movimento. Eu sempre falo, olha, toxina não vai voltar o movimento, tá? Então a gente tem que expor isso, né? É uma aplicação que a gente faz exatamente com o objetivo de relaxar a musculatura, para daí a gente ter um ganho de função mediante terapia, né? Então isso daqui é uma coisa que você tem que aplicar e tem que ir para o seu terapeuta, tem que fazer uma fisioterapia, né? Então tem que alinhar, não tem jeito, tem que fazer isso que você falou, um intensivão mesmo, porque sem o estímulo, esse músculo vai relaxar ali dois, três, três meses e acabou, depois vai acabar o efeito da toxina e aquela rigidez vai voltar, entendeu? Então tem que ter esse estímulo, esse estímulo terapêutico para a gente conseguir um ganho de função e manter esse ganho, né? Não só ter esse ganho e depois parar, né? Então é uma coisa que a gente tem que fazer continuamente. Sim. Sim.